Nesse vídeo eu vou te revelar três perguntas poderosas que deixam os homens maluquinhos e vai fazer você conquistar aquele homem. Meu nome é Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de alto valor. O que eu vou te mostrar são três perguntas que vai deixar aquele cara maluco e vai fazer você conquistar ele. E não sou eu que tô falando isso não, a ciência comprova. Existe um estudo científico sério que foi parar em várias revistas, jornais, do mundo inteiro comprovando isso que eu vou te falar. Pois é, eu vou te ensinar três perguntas das mais poderosas, as minhas preferidas. Existem mais e você pode procurar esse estudo. Mas eu vou falar as três perguntas que eu mais gosto. Claro, deu uma adaptada e eu vou te falar ainda nesse vídeo, tá bom? Pra você entender o poder dessas perguntas eu preciso te deixar uma coisa clara. Nós somos seres emocionais, eu e você. O que distingue a gente, né, da maioria dos animais e tal, é a nossa capacidade de pensar. Agora, a gente tem uma capacidade também de ser emocional. Nós somos muito emocionais. Nós somos motivados pelas emoções. E essas três perguntas são armas emocionais. E é por isso que elas funcionam muito bem. São armas quase que psicológicas, que vão inundar o nosso corpo de hormônios do bem. Neurotransmissores que vão encharcar o nosso corpo de emoções positivas. Por isso que essas perguntas são poderosas. Porque ela vai te trazer num estado muito poderoso. E quem ativou isso foi você. Agora você deve estar se perguntando. Que perguntas mágicas, milagrosas são essas? Seguinte, olha só. Essas perguntas foram elaboradas por dois estudiosos, né? Dois cientistas que queriam entender e estudar a psicologia da paixão, digamos assim. A Mandy e o Arthur. Se eu não me engano, eles são da Universidade do Canadá, alguma coisa assim. Você vai conseguir facilmente achar esse estudo. E eles fizeram um experimento muito legal. Eles fizeram 36 perguntas. Cada pergunta ia escalando o grau de intimidade e tudo mais. 36 perguntas. E essas pessoas, esses dois seres humanos, uma mulher e um homem, tinham que ficar se olhando também pra aumentar o contato emocional, a conexão. Então a primeira dica é, quando você fizer essas perguntas, olha nos olhos dessa pessoa, olha dentro da alma dessa pessoa. Porque o olhar é uma das coisas que mais conecta com a gente. E toda vez que eu olho nos olhos de alguém, eu olho nos olhos da minha esposa, eu me conecto verdadeiramente com ela. Que é quase como se eu falasse assim, olha, eu sinto o que você sente. Eu vejo o que você vê. Eu sinto aquilo que você tá sentindo aqui. Eu tento praticar essa empatia. Você entendeu? Então o primeiro passo, olhar nos olhos. E aí a gente vai fazer perguntas com alto teor emocional. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Lembra? E se liga, olha só. Eu já falei isso em algumas lives, em aulas e pras minhas alunas. Seguinte, pra você conquistar e manter um relacionamento, você precisa sair da fase da atração física e ir pra fase emocional. Então se você já vive uma química incrível, maravilhosa, usa essas três perguntas. Ítalo, a gente não tá nessa fase da química. Perfeito. Aumenta mais a conexão. E aos poucos, com os gatilhos que eu mostro aqui, tem várias frases. É só você maratonar um pouquinho o meu canal do YouTube. Você já vai ver perguntas que são emocionais, só que vão ativar o que eu chamo de linguagens do desejo. Que vão ativar a parte mais química da atração física. Agora, o emocional é que fecha o negócio, que marca o gol. Tem até uma frase que eu adoro, né? A atração física, aquela química doida, ela abre portas, mas não fecha negócio. O que fecha negócio é a química emocional, é a conexão emocional. Então vamos lá. Você vai chegar, conectar no olhar com ele. Pode ser no encontro, pode ser numa conversa de pretenciosa. Agora, eu prefiro que você faça isso pessoalmente, tá? Ítalo, mas ele mora longe. Tudo bem. Se não tiver jeito, manda mensagem. Agora, não manda, ó, toma isso, toma aquilo. Não, contextualiza, conversa primeiro. Tem que ter contexto, senão você vai ser a doida do CSI que fica fazendo pergunta maluca lá do FBI, tá bom? Conversa, tal, entra num jogo, aquece. E aí você vai fazer essas três perguntas, você vai ver que são perguntas simples. Você vai fazer assim. Primeira pergunta. Qual a memória mais legal da sua infância, mais incrível da sua infância? Primeira pergunta. Por que essa pergunta é importante, Ítalo? Primeiro, ela é altamente emocional. De todas as memórias, de todas as memórias que esse cara viveu, boas, boas, da infância, e a infância é o que tem melhores memórias na nossa vida. Na maioria dos casos, ele vai ter que escolher uma. Então, o cérebro dele vai ser uma máquina que vai ficar procurando, procurando várias memórias boas, várias memórias boas, para escolher uma. E quem ativou essa pergunta? Aham, foi você. Exatamente, você. Tá aí o poder. Então, isso vai causar um alto impacto emocional. E o corpo dele começa a ficar inundado de neurotransmissores, porque ele tá revisitando memórias boas. E o cérebro, ele não consegue distinguir, muitas vezes, o que é real do que é imaginativo. Se ele sentir aquilo, se for muito forte pra ele, ele vai sentir uma emoção boa, ele vai chegar até a sorrir um pouquinho. Nossa, é isso, caramba. Segunda pergunta que eu, pessoalmente, gosto. Qual a sua sobremesa preferida, ou qual a sua comida preferida no mundo de tudo que você já comeu? E ele vai ter que procurar todas as comidas e lembrar, e vai escolher uma só. De novo, quem tá ativando isso é você. E comida traz sensação de prazer, né? É gostoso comer, ainda mais porque a gente tá falando da comida preferida. E aí você pode expandir um pouquinho, perguntar mais por que você gostou. Quando foi a primeira vez que você comeu isso? Que legal, fala mais sobre isso, entende? E a terceira pergunta, que eu adoro, é mais ou menos assim. Se dinheiro não fosse problema, qual lugar do mundo você gostaria de acordar amanhã? Ah, ele vai falar, expande, faz ele sonhar. Conecta com ele, olha nos olhos e fala por que, e pergunta mais, vai mais a fundo. Por quê? O corpo dele já era, já tá encharcado, tá quase afogando lá nos neurotransmissores. E foi você que ativou esse gatilho tão bom. Ele vai ficar tão bem, tão bem, vai se sentir tão prazeroso. Quando acabar o encontro de vocês, ele vai falar assim, Nossa, é tão bom estar com essa pessoa. Eu não sei por que, eu não sei nem explicar, mas é incrível estar com ela. E sabe qual que é a maldade nessas perguntas? Geralmente, quem faz essas perguntas não é alguém superficial. É alguém que se importa com a gente e que se conecta com a gente e são pessoas muito próximas. Quem falaria essas perguntas são amigos muito próximos. São familiares muito próximos. Talvez a mãe, irmã, pai, sei lá. Então, são perguntas de alta conexão emocional. E, como eu te falei, cientificamente comprovado que as pessoas que faziam essa pergunta, né? Esse total de 36 perguntas elaboradas, a outra pessoa, ela se sentia tão bem e tão íntima dela que queria repetir a dose e ter mais encontros e criava uma explosão dos hormônios do amor, que é a oxitocina, dopamina e noripinefrina. Então, vale muito a pena testar essas três perguntas porque vai fazer o cara, bum, ficar amarradão em você e você conquistar ele. E por que isso é importante também? A conexão emocional, a conexão, equivale a um fermento de um bolo. Ou seja, ele vai explodir, vai fazer crescer. Já fez sexo sem conexão? É uma coisa sem conexão emocional. Há sexo pelo sexo. Uma conversa sem conexão é uma conversa. Agora, uma conversa com conexão é a conversa. O relacionamento com conexão é o relacionamento. Uma sexo com conexão é o sexo. Você entende isso? É essa parada que vai fazer tudo explodir. Essa relação explodir, se manter. E se você já está casada há anos, namora, faz essas perguntas também. Entende mais sobre o seu parceiro e olha nos olhos dele. Agora, um detalhe. Se você já é muito amiga dessa pessoa, faz isso também. Por quê? O que os amigos têm em comum? Conexão. Só que se você quer ficar com ele e vocês só são amigos, exploda essa conexão. Mas lembra de fazer essa transição para esses gatilhos que eu ensino. Senão você só vai ficar amiga. Agora, se você só vive nesse sexual, químico, química, atração física, tira, porrada e bomba, e você quiser fazer a transição para a conexão, que de novo é o fermento desse bolo, faça as perguntas, tá bom? E foca na conexão. Se está muito químico, foca na conexão agora. Você tem que equilibrar a atração física com a atração emocional. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber. Está vendo esse joinha aí, esse like? Clica nesse like, porque é a forma de eu saber que eu estou gerando valor para você. Clica agora, senta o dedo nesse like. Clicou? Ah, moleque! Agora é o seguinte, comenta aqui embaixo. Me diz o que você achou desse vídeo. Me diz o que você sentiu. Responde essas três perguntas que eu te fiz. Responde. O que você sentiu? Foi uma sensação boa? Ah, estou falando que funciona. Comenta aqui embaixo o seu sentimento, tá bom? E se inscreve no meu canal. Clica em se inscrever. Toca nesse se inscrever, nesse botão vermelho aí. Fica debaixo da tela. Clica em se inscrever para você assinar o meu canal. E se juntar para essa tribo de mulheres de alto valor. As Maves. Mulheres de alto valor. E quando você se inscrever, tem um sininho aí do lado. Clica nesse sininho. Toca nesse sininho. Porque depois que você tocar nesse sininho, você vai ser notificada toda vez que eu vir aqui quebrar o código dos homens para você. Beleza? Clica aí no sininho agora. E para a gente acabar nosso vídeo, vai no meu Instagram. Arroba Italo Ventura. Lá eu posto todo dia. Faço live. Conteúdos inéditos. Respondo as perguntas. Mostro o dia a dia com a minha família. O Bento, a Cel, que são os meus dois filhos. E a Flávia, minha esposa linda. E eu vou adorar saber que você veio no YouTube. Vai lá. Arroba Italo Ventura. E quando você for lá no meu Instagram, comenta na última postagem. Ítalo, vim do YouTube. Porque eu vou adorar saber. Combinado? Arroba Italo Ventura. Então tá bom. Um grande beijo. Eu vou ficando por aí. E até o próximo vídeo.